Existia a DLC de Elden Ring antes de descobrir essa build e existe a DLC de Elden Ring depois que você descobre essa build. Nesse vídeo eu vou te mostrar uma das builds mais OP's pra fazer a DLC de Elden Ring no modo fácil. Acho que uma das grandes vantagens dela é que ela não vai ser nerfada, porque são várias coisas que constroem a build e fazem ela ficar muito forte. Não é uma skill única quebrada. E se você pudesse ter uma build de dano consecutivo, que é uma das paradas mais fortes de Elden Ring, aonde você fica quase que completamente seguro e causando três melhores stats do jogo, gelo, sangramento e podridão escarlate. Eu tô demonstrando pra vocês aqui nos primeiros dois boys do jogo. Tem gente que passa muita dificuldade nesses boys, mas como vocês podem ver... Pra não dar spoiler pra galera, mas no final do vídeo eu vou testar no Mesmer e o boys final, que são os boys mais trita da DLC. E já vou te adiantar que tá derretendo os caras. Como eu já disse, é uma build baseada em danos consecutivos e explosão de stat effects nos inimigos. A gente vai usar o gelo e podridão ou sangramento e podridão. E a arma que permite a gente colocar esses dois elementos de uma vez é rapieira e espinha de formiga. Essa é uma das poucas armas que já vem com podridão escarlate no jogo. E se você colocar uma cinza da guerra e escolher a afinidade de sangramento ou gelo, ela vai ficar causando podridão, gelo ou podridão e sangramento. Outra parte bem importante vai ser o escudo, que é o escudo de pedra do brasão de dedo. Esse é o melhor escudo do jogo porque ele tem 100% defesa física, ele defende muito elemental, ele tem um dos melhores equilíbrios e te permite colocar a cinza de guerra nele. A mecânica básica que vai fazer essa build funcionar é o seguinte. Algumas armas no Elden Ring você consegue defender e atacar ao mesmo tempo. Acho que eu não preciso mencionar que essa rapieira é uma delas. Não funciona geralmente em uma luta de jogos, você faz um, dois ataques, espera o inimigo te atacar até dar uma abertura e você pega e ataca ele de novo. Nesse momento, se você é um cara esperto, você já pegou o ponto que eu tô querendo chegar. Em grande parte da luta, você não vai precisar dessas aberturas. Você vai poder atacar seu inimigo enquanto ele vai estar te estompando de ataque. O que é um absurdo. Pra você ter noção, geralmente você vai conseguir acertar entre 5 a 10 ataques no inimigo enquanto ele tá te atacando. E tudo isso somado aos diversos tipos de aumento de poder por ataque consecutivo aqui no jogo, fazendo nossa build causar muito dano. Falando de poder por ataque consecutivo, já vamos pros nossos talismãs. Próxima de Milicente que aumenta o poder de ataque por dano consecutivo em 11%. A Insígnia da Espadalada que aumenta o dano por ataque consecutivo em 10%. Ou a Insígnia da Espadalada Apodrecida que aumenta o dano por ataques consecutivos em 13%. A Exultação do Lorde do Sangue que aumenta o poder de ataque em 20% quando tem sangramento na área. E pra completar, o Talismã de Tartaruga Verde. Que é a tartaruga de duas cabeças e aumenta a regeneração de estamina em 22%. Outra parte extremamente OP da build vai ser a defesa. Pra isso, nós vamos usar também, além do nosso escudão de pedra, A Lágrima Rígida Defletura. E meu amigo, essa lágrima é uma das coisas mais roubadas que vieram na DLC. Eu não tô nem zoando. Essa lágrima basicamente libera o parry do Sekiro aqui no Elder Ring. Cara, além de ser lindíssimo de se ver, é muito útil. O que ela faz? Caso você defender no momento certo o ataque do inimigo, você não toma o dano. Mesmo o tano com uma arma. E também me passou a impressão de gastar bem menos estamina caso você acerta isso. Por isso que nós estamos com o escudo também. Porque caso a gente erre o parry, o escudo vai tancar o dano. E se for um daqueles boys indóida que te ataca muito, não te deixa nem respirar, Você pode fazer um spam ali de L1 seguidamente com o escudo, Que você vai parryar a maioria dos ataques, vai gastar muita pouca estamina. Caso você erre o parry perfeito, você não vai ter nenhuma punição ou quase nenhuma por errar. Essa lágrima contra o último boys é brutal. Eu vou mostrar mais pra frente. Fica aí ou pula lá direto pro vídeo, vou deixar marcado. Por último, mas não menos importante, a gente vai com a Lágrima Rachada Espinhosa. Também aumenta o dano de ataque consecutivo em 20%. E soma com os amuletos. Na parte de ciência de guerras eu deixo ou o sepocu ou o passo do cão de caça na arma. E no escudão de pedra eu deixo nenhuma habilidade pra mim conseguir usar a habilidade da arma rápido. Eu acho que as mecânicas básicas da build já foram todas. Agora vamos pra localização dos itens. Primeiro a localização da rapieira de formiga. Lá na área de platô alto seguindo o da graça de referência colina com vista pra térvore. Você vai seguir esse caminho na valinha que eu tô mostrando ali até você chegar nesse castelo, Aonde fica esse meio que laguinho de veneno. E não é no castelo, você vai fazer o caminho à esquerda dele. E ele vai ter um inimigo e um gigante de fogo matando um inimigozinho. Vai ser que vai dropar a rapieira pra gente. Lembrando que essa rapieira precisa de 10 em força e 20 em destreza pra você poder usar. Agora a localização do escudo de pedra do brazão de dedo. Se você progredir até certa parte do jogo, a entrada do local é diferente. Então eu vou mostrar as duas. Lá em platô alto, na cidade dourada, você vai seguir a partir da graça varanda da avenida. Seguindo a graça, você vai descer as escadas, pular nessas casinhas e descer ali pelo poço que tem ali. Estranca essa porta, ela vai ter trancada. Pula ali. Segue reto. Passa por esses ratos e abre essa porta. Ali vai ter uma porta. Progredindo um pouco, você vai achar essa graça. Já a hora nela que vai ser o nosso ponto de referência. Agora eu vou explicar se você tiver derrotado o Maliquete. A cidade muda e o caminho de entrada é outro. A graça vai ser Lindel, capital das cinzas. Esse caminho é bem mais rápido e fácil. É só você achar esse buraco. E ir fazendo os pulos ali até que você vai cair no mesmo local lá que a gente foi. Com o explicado, bora fazer o caminho. Você vai seguir reto e pular no bueiro ali. Depois você vira pro lugar que tem os ratos. Vira à direita. E cuidado que tem várias armaguilhas. Pula ela, segue reto e vira à direita. Vai seguindo reto até esse local que o carinha pula. Você vai se deparar nesse lugar que tem uma porta. Logo depois da porta vai ter uma escada. Você vai virar pro lado da escada e o lado ao contrário. Você não vai fazer o caminho de descido da escada. Você vai virar ao contrário e pular. Fica atento nessa parte. Entrando ali nos bueiros, passando os carinha. E na hora que você pular da escada, você vai virar pra trás. Que aí vai ter uma entrada. Seguindo por esse local é virar à direita e fazer a subida. Vai até mais ou menos o final do corredor e vira à direita. Chegando ali, você vai ver que tem um inimigo e uma escada gigante. Pega e sobe ela. Após fazer esse caminho, a gente se depara com as portas que abrindo elas vai dar de cara com aquela primeira graça. Voltando agora pro caminho, você vai seguir ali pelo cano que vai ter ali próximo. Vai pulando, passando esses bichos que eles são muito chatos. Desce. E entra por esse lugar. Agora você vai cair ali dentro de um cano que tem um buraco. Segue caminho até quase o final do corredor. Vira à esquerda. Vai seguindo caminho até ter um buraco. Pula nele. Agora faz a descida. Vira à esquerda de novo e desce a escada. Chegou nessa parte, vai ter um elevador. Você pega e desce o elevador. Depois de descer o elevador, você só segue reto. Vai ter um boss fight. Você pega e derrota o boys. No fundo da sala do boys tem um baú. E você pega e bate por trás do baú ali que vai abrir uma entrada secreta. Agora a parte é bem complicada. Não vou nem narrar, mas você tem que fazer os pulos ali. Você pode tentar fazer os pulos que eu fiz, mas é complicado, cara. Esse daqui é o maior saco de pegar o escudo. Ok, nesse lugar aqui tem a magia. Você vira o corredor ali. Segue em frente e pega a magia no final. Finalmente, meu Deus. Lembrando que esse escudão você precisa de 48 de força pra poder usar ele. O Talismã da Build vão ser esse. Insígnia da Espadalada, Prótese de Milicente, Insígnia da Espadalada Apodrecida, Resultação do Lorde do Sangue, Talismã da Tataruga de Duas Cabeças. Pode ser o de uma cabeça também, o de duas cabeças é o da DLC Bufadão. Lembrando que a Prótese de Milicente é a Insígnia da Espadalada Apodrecida, não dá pra pegar na mesma run. Esses são dois amuletos que você pega na quest da Milicente e ao final da quest você escolhe lá ajudar ou derrotar ela. Cada uma das opções você ganha um dos amuletos, então... É por isso que você não pode pegar os dois na mesma run. Então caso você estiver no NG1, você vai pegar a Insígnia da Espadalada e a Prótese Milicente. Eu vou mostrar esse passo também. Essa é a versão da Build de Sangue, caso for a Build de Gelo, eu recomendo trocar a Exultação do Lorde do Sangue pelo amuleto da sua preferência. Primeiro que eu vou ensinar a pegar é a Exultação do Lorde do Sangue. Lá na área da Cidade Dourada em Plato Altos. De novo a gente vai ter que ir lá pros esgotos de Lindel, a cidade de referência beira da estrada subterrânea. Aquela que eu mostrei e os dois caminhos pra chegar aqui. Na parte inicial da localização do escudo. Isso é um pouco diferente. Logo que você sair ali, vai ter um lugar que é tipo uma escadaria. Você pega e desce nela. Agora você vai seguir caminho pelos canos, igual eu tô fazendo, até que você vai encontrar um lugar ali de descida. E tem que ser nesse lugar. Se você não descer nele, você provavelmente vai morrer. Seguindo por esse caminho, a direita vai ter a nossa entrada. E cuidado com o lagostão maluco, igual um sniper ali. Passando o lagostão a gente vai chegar na graça e fazer o seguinte caminho que eu tô mostrando. O que eu tô mostrando é um lugar que eu tô mostrando. E matando o chefe da área vai dropar o talismã. Já o talismã da tartaruga de duas cabelinhas vai pegar lá na área da DLC. Seguindo a graça de referência frente do castelo. Também a graça é a entrada de lava da forja em ruínas. Vai ser nessa graça, caverna do rio Elak. A partir dessa graça, você vai fazer o seguinte caminho que eu tô te mostrando aí no mapa. Só que eu vou te mostrar também, obviamente, o caminho, porque é um pouquinho complicado. A partir dessa graça, você vai fazer o seguinte caminho que eu tô mostrando. Entrando nessa caverna, é só seguir meio que reto ali e pegar o item. Agora sobre os amuletos. O Insígnia da Espadalada, Prótese de Milicente e o Insígnia da Espadalada Apodrecida. Esses dois itens você vai ganhar fazendo uma escolha no final da quest da Milicente. Você pode matar ela ou você pode ajudar ela. Matando ela, você ganha a Prótese. E ajudando ela, você vai ganhar a Insígnia Apodrecida. A Insígnia da Espadalada e a Insígnia da Espadalada Apodrecida, se você pegar, você não consegue somar as duas. E é por isso que a gente vai matar a Milicente, pegar a Prótese de Milicente e também pegar a Insígnia da Espadalada normal. Porém, no NG+, ou se algum amigo dropar você, você consegue colocar a Insígnia da Espadalada Apodrecida mais a Prótese de Milicente. Caso você queira ver com mais detalhes, eu vou deixar na descrição e no comentário fixado a quest completa da Milicente. Então, bora começar. O primeiro que a gente vai pegar é a Insígnia da Espadalada, vai ser o mais fácil. Deslocalizando pelo mapa de Liurnia, você vai fazer o caminho da volta ali na margem do lago de Liurnia, onde tem um mercador, até chegar na caverna da Água Parada. Chegando ali, você vai explorar a caverna e no final vai ter um boss. Derrotando o boss, vai dropar a Insígnia da Espadalada pra nós. Agora eu vou te ensinar a pegar a Prótese de Milicente bem fácil ali logo no início pra metade do jogo. Eu fiz uma edição aqui no vídeo da quest da Milicente pra ficar mais dinâmico. Ponto que você vai conseguir startar essa quest na área vermelha do mapa, ou seja, Kaelid. E também tomar como referência a Igreja da Praga e a Cabana do Gonri. Vai lá na Cabana do Gonri, conversa com ele e aceita o pedido do infeliz. Beleza, depois de ouvir o pedido dele, você vai pra essa região que é meio que um laguinho aqui de Podridão Escarlate. Ali vai ter um boss que a gente vai enfrentar. Entrou na arena, se preparou, matou o boss, vai dropar o item. A Agulha de Ouro Puro, que é um item muito importante pra gente continuar a quest. Logo depois de pegar a agulha, você vai pegar e voltar lá na Cabana do Gonri e conversa com ele. Você vai entregar a agulha ali pra ele. Ele vai pegar e vai te entregar o segredo de Célia nessa hora, caso você não saiba. Pra prosseguir, você vai ter que rezar numa graça ou entrar e sair do jogo aí. Entrar no menu do jogo e sair. Pronto, vai dar o trigger aí e vai continuar a quest pra gente. Seja qual opção você escolheu, volta ali no Gonri e conversa com ele que ele vai te devolver a agulha. Ele te devolve a agulha de Ouro Puro e também te pede pra entregar lá pra Milicente, lá na Igreja da Praga. Um pouquinho ali pra cima da Cabana do Gonri e você já vai pra Igreja da Praga, lá vai tá a Milicente. Você vai conversar com ela, escolher a opção de entregar a agulha e também rezar numa graça. Pra gente poder desbloquear a nova etapa da quest. Feito isso, a Milicente vai tá em pé ali e vai te entregar a herança do usuário da prótese, cara. O item que aumenta a sua destreza em 5 pontos. Se conversa com ela ali, esgota os diálogos, sempre esgote os diálogos da quest. Volta na Cabana do Gonri e conversa com a Milicente até o diálogo se esgotar. Ok, agora a gente vai lá pra Plato Altos, graça de referência colina com vice pra Tervor. Lá a gente vai encontrar a Milicente e vai conseguir progredir na quest. Pra progredir na quest, agora a gente vai lá no Castelo Sombreado. Ali vai ter um item que a gente vai pegar e entregar pra Milicente. Chegando no Castelo Sombreado, você vai fazer mais que o caminho à esquerda ali, eu vou mostrar também no mapa. O que mais fez ali, você vai encontrar esse inimigo, aqueles meio soldados da Malena. Você enfrenta ele e logo em frente vai ter um baú. Você vai pegar o item com o nome Prótese de Valkyria. Pegou a prótese sem segredo nenhum. Você vai voltar lá na graça da Milicente colhendo com vice pra Tervor, vai conversar com ela e entregar a prótese pra ela. Entregou a prótese, esgotou os diálogos e você vai fazer aquele caminho mais de cima, assim, de Plato Altos. Até o vilarejo do Moinho de Vento e os Altos do Moinho de Vento. E aqui a Milicente vai finalmente ajudar em batalha com a prótese de Valkyria ali. E beleza, você pode ou não invocar ela ali. De qualquer forma, derrota o boy, às vezes na graça que ela vai aparecer ali. Por isso que ela apareceu aqui, você já pode matar ela e pegar o item Prótese de Milicente. Mas como eu disse, você pode fazer no final da quest lá, derrotando ela. Só que derrotando ela, nessa parte do jogo, vai ser infinitamente mais rápido. No Elixir, bora começar com a Lágrima Rachada Espinhosa, que dá pra pegar no jogo base. Lá na área de gelo da esquerda, você vai fazer o caminho de subida até chegar à Graja Diferencia, urdindo a Cidade Sacramental. Seguindo pela Graja Diferencia, você vai fazer o caminho à direita ali até chegar nessa Tervor menor. E nessa Tervor vai ter um Avatar Pútrido. Matando ele, vai dropar a Lágrima Rachada Espinhosa. A localização da Lágrima Rígida Defletora vai ficar lá no início da DLC, numa das primeiras graças. Seguindo as ruínas queimadas, você vai fazer esse caminho de subida. Na verdade, logo ali das ruínas queimadas, você já consegue ver o Gigantão de Fogo. Beleza, mata o Gigantão e já vai dropar a Lágrima pra você. Sobre os estados ali da build, eu fiz a DLC no level 185, mas vou falar formas aqui que você pode fazer no level menor, caso você queira fazer no level menor. Deixei minha vitalidade em 60, porém você pode deixar entre o 40 e o 50 ali também. Porém, no 60 ela te dá uma boa escala ali em vida, você fica mais ou menos 1.900. Em mente, eu coloquei 20 pontos pra gente usar o Cão de Caça ali, o passo do Cão de Caça vira e mexe. E também fazer os buffs do Voto Dourado e o Chama Concedor em Força. Em Fortitude, eu recomendo investir bastante pontos por causa da sua estamina e também se você quiser colocar uma armadura um pouco mais pesada. Eu já meti logo um 42 ali, mas você pode colocar mais ou menos, um 30 ali, ou um 50. Em Força, é extremamente necessário ter 48, porque é o mínimo pra segurar o escudão. Então, Força, 48. Destreza eu deixei 25, mas o mínimo pra segurar a arma é 20 pontos. Eu coloquei 25 ali porque ela escala um pouquinho mais de dano, mas cara, me deu uns 20 pontinhos ali mais de dano, não é nada. Inteligência eu não pei nada. Fé eu deixei 25 por causa do buff do Voto Dourado e do Chama Concedor em Força. O Voto Dourado pede 25 em Fé e o Chama Concedor em Força pede 15. Eu já coloquei um 40 em Arcano ali, mas você pode deixar ou mais, colocar sei lá, 50, 60, ou você pode deixar menos, colocar 30 ali. Galera, é o seguinte, agora que a build tá toda explicada, nós vamos testar nos bois mais brabão da DLC. Ou seja, vai ter spoiler. Então, eu já fico avisado. Essa build eu consegui derrotar várias e várias vezes o Radam muito fácil, cara. Poucas vezes ali eu perco porque tem hora que o bicho apela seguido de apelação, eu também tento testar, defender alguns golpes de formas que geralmente não defenderia, então eu acabo morrendo por isso. Mas é uma luta muito safe, que você fica defendendo e atacando ali ao mesmo tempo, causa podridão nele. Ele toma bastante dano pra podridão, como ele tem muita vida. E pra completar, o sangramento explode ali duas ou três vezes durante a luta, então aí vai 45% de vida dele só nisso. Outra parte que vale a pena apontuar é que com esse escudão na mão, o Radam, ele te dá muito pouco dano de postura. Então é só você ficar meio que atento ali, administrar bem. Então, você ouviu esse barulhinho diferenciado aí até aumentei o volume? É a nossa lágrima fazendo efeito. Me parece que quando você defende perfeito ali, o dano de postura que ele causa, que já era pouco por causa do escudão, é reduzido mais ainda. E parece que a gente não toma tanto dano de elemental, tipo do sagrado dele. Mas se você reparar na minha barrinha verde, você vai perceber que a rapieira, ela custa muito pouco estamina pra você atacar ali. Às vezes vai tirar um pouco mais quando o inimigo atacar você e você fica atacando ao mesmo tempo. Mas é só prestar atenção nisso mesmo na luta toda ali, que vai muito fácil. Inclusive, dependendo da sua intensidade, você consegue trocar ali a podridão escarlate duas vezes na luta. No início da luta e no final da luta. E o sangramento ali umas três vezes. Teve essa run que eu apliquei podridão nele ali no final da luta, que eu pensei, só vou ficar defendendo perfeito aqui e vamos ver se ele morre. E o bicho foi de vala. Agora o brabão do Mesmer. Cara, o conceito é o mesmo, é você defender e atacar ao mesmo tempo, vai espetando ele ali, que ele toma muito dano, ele toma bastante sangramento e ele toma podridão também. E se você reparar bem, o nosso dano ele vai escalando, é por isso que a gente colocou esses amuletos e a lágrima também, que aumenta o poder de ataque por dano consecutivo. No decorrer é que a luta vai progredindo, a gente vai acertando o cara seguidamente, o dano até físico ali vai ficando bom. A segunda fase do Mesmer, eu admito que eu sou uma completa negação, eu entendi pouquíssimos ataques dele ali, mas esses ataques de cobrão ali, eu não faço ideia como é que desvia. Mas é aqui que o escudão de pedra brilha, você consegue defender ali a maioria dos golpes, tomar muito pouco dano de estamina e aproveitar perfeitamente as brechas que o cara vai dar pra ficar espetando ele ali até que o bicho vai de vala. E antes que alguém pergunta, eu tô saindo do jogo ali no final da luta, pro boys não morrer e eu conseguir lutar de novo com ele. Um agradecimento especial pros membros também, o Ricardo, o Marcos e o Robert Van, valeu galera. Galera, o vídeo foi esse, a maioria dos boys aí da DLC, modo easy. Eu acredito que essa vídeo vai ser nerfada, porque é vários fatores que unem ela e fazem ela ficar muito apelona. Deixa o like aí pra ajudar o canal, comenta e valeu, falou e tamo junto. Deixa o like, deixa o like, deixa o like. Deixa o like, deixa o like, deixa o like. 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 Obrigado.